Para quem acompanhou, o grande prêmio da Bélgica foi realmente uma decepção. Mas para quem viu as corridas de Fórmula 3, não. Teve um momento espetacular, ainda na primeira corrida, quando um certo piloto ganhou quatro posições em um só movimento. Esse piloto foi o Caio Collet, que está aqui para explicar a gente como foi esse fim de semana e como foi esse momento que, infelizmente, aconteceu na pista, mas não lhe deu os pontos, porque ele ultrapassou o temível, o abominável limite da pista. Mas, Caio, bem-vindo, ficou para a memória aquela ultrapassagem, não? Como foi? Prazer estar aqui de novo, Ito. Com certeza, acho que essa vai ser uma que eu vou lembrar por um bom tempo. E vou explicar um pouquinho, naquelas condições, acho que você subindo a Rússia 220, 230, é muito extintivo o que você faz e a decisão que eu acabei tomando, que foi realmente de evitar os carros à frente, para deixar de causar qualquer tipo de acidente. Porque eu acho que se eu freasse ou tirasse o pé com aquelas condições, a chance de eu perder o carro ou já acontecer alguma coisa era bem grande. Então, eu tive que manter cravado e usar um pouquinho a mais da pista, para evitar qualquer tipo de contato. Mas acho que o problema realmente foi na súbita da Rússia, quando eu saí um pouquinho para fora dos limites de pista, que era uma zêbia naquele caso, e eu estava, não sei, 5, 10 centímetros, um pouquinho para fora, que acabei excedendo, sim, os limites de pista e acho que merecia a punição. Mas a ultrapassagem realmente vai ser uma que eu vou lembrar por um bom tempo. É, sem dúvida, foi um momento espetacular. Talvez tenha sido o teu melhor momento do ano, o mais satisfatório, eu digo. Agora, as corridas em si, você largou na primeira corrida em nono, chegou em quarto com essa ultrapassagem. Aí teve uma punição por ter ultrapassado os limites da pista, voltou para nono. Largou em quarto na segunda, chegou em quarto. Largou em quarto na terceira, que foi a sua posição na prova de crescitação, e chegou em quarto. Daí para frente, como foi esse fim de semana, na segunda e na terceira corridas? Sim, acho que o fim de semana, em geral, foi bom. O que eu queria realmente era voltar a pontuar nas três corridas, fazer um final de semana sólido. Lógico que acho que faltou um pódio ali, e a gente tinha total condição de fazer. Na segunda corrida teve bastante safety car, então acho que eu decidi só manter a posição. Também os pontos são um pouquinho menores, então era bom eu só manter a posição e chegar ali em quarto. E na terceira corrida acho que a gente não estava muito rápido, faltou um pouquinho de ritmo para brigar pelo pódio, e acho que isso pesou um pouquinho no final de semana, que eu queria um pódio realmente para voltar. Mas fiquei feliz no geral de estar entre os cinco primeiros em todas as sessões que a gente fez, a gente estava entre os cinco brigando sempre ali na frente. Então foi bom para voltar, e agora é atacar com tudo o Zandvoa. Esse fim de semana continua o campeonato. Vai ter a penúltima rodada, três corridas em Zandvoa. Zandvoa é praticamente a casa da sua equipe, a MP Motorsport. Isso significa alguma vantagem para vocês? Lembrando que no ano passado, você correu ainda pela Fórmula Arena EuroCup, venceu uma corrida e foi segundo na outra. Sempre disputando com seu companheiro, hoje seu companheiro de equipe, o Vitor Martins. Quer dizer, você conhece a pista, a equipe é próxima da pista. Tem alguma vantagem para vocês? Para ser bem sincero, não, Nito, porque por mais que a oficina da equipe é uma hora da pista, a gente nunca andou com o Fórmula 3 aqui, nem eu, nem ninguém. Então, a gente não tem experiência do carro, vamos supor, do carro, como ele se comporta nessa pista, mas lógico que eu tenho a minha experiência do ano passado, o Vitor também, então a gente pode ajudar a equipe nesse sentido. Mas, realmente, a gente nunca andou aqui com esse carro, então acho que não só para nós, mas para todas as equipes, vai ser um novo desafio. E qual é a tua expectativa? Você conhecendo o circuito, ou melhor, antes da tua expectativa, como é que é esse circuito? É um circuito tradicional, mas que foi bastante reformado, inclusive com a adição de banking, de sobrelevação em três curvas. Como é que é uma volta nesse novo Zandvo? É bem desafiador, acho que é uma das pistas mais legais que eu andei, é um circuito bem old school, sem área de escape, sem track limits, digamos assim, então se você errar, você está na brita ou no muro, que é bem legal, para mim, eu gosto bastante assim, e também mudou bastante, eu nunca tinha andado no circuito como era no passado, eu só andei nesse novo, e mudou um pouco a 1, a 3, que agora está bem legal de fazer, com a inclinação nova, então uma volta nesse circuito é bem desafiador, e também o setor 2 tem as duas curvas de alta para a direita, e é um pouco, tem uma mistura de tudo esse circuito, curva de baixa, média, alta, então é bem legal de andar, e lógico, é difícil de ultrapassar, acho que as corridas aqui vão ser um pouquinho menos, como eu posso dizer, acho que um pouquinho mais monótonas do que foram em Spa, mas mesmo assim, acho que a classificação vai ser bem importante, então a gente tem que fazer um bom trabalho no treino, e um bom trabalho na classificação, e vamos ver no que vai dar, estou bem animado para a exame. E essas curvas com sobre inclinação, A0 e A3, como elas são feitas? Bom, A0 é uma curva que você faz facilmente cravado, não é nenhuma curva hoje em dia, então acho que eles até estavam tendo uma discussão de abrir o DRS antes da curva, para você ter mais tempo de DRS, para criar uma chance maior de ultrapassagem, mas eu não sei como vai ser ainda, eu não vi o circuito, o mapa do circuito, eles não decidiram ainda, acho que vão decidir amanhã, mas A3 é uma curva que você tem que frear, então realmente você tem que frear e usar o banking inteiro, você faz, o jeito mais rápido de fazer, na minha visão, é você ir por fora e carregar a maior velocidade possível, então acho que é uma curva bem legal de fazer e vamos ver aí. E a tua expectativa para esse fim de semana, cara, como é? Ah, Lito, acho que manter como a gente estava em SPA, entre os cinco primeiros, se a gente conseguir manter entre os cinco primeiros e fazer um pódio na Coisa 3, brigar por uma vitória, eu acho que isso vai ser muito positivo e lógico, pontuando bem, como a gente fez em SPA, acho que se eu sair daqui com um pódio ou uma vitória, vou ficar bem feliz. E a equipe já se recuperou, ou melhor, já recuperou a forma pré-Hungria, quer dizer, os carros já estão de novo competitivos como estavam no começo do campeonato? Ah, eu acho que sim, a gente mostrou em SPA que independente das condições, a gente estava sempre ali, lógico que nas condições de chuva, eu acho que a gente conseguiu andar super bem e tanto no treino como o treino foi no seco, o free practice, a gente andou bem também, a gente não colocou o pneu zero, mas a gente estava ali entre os cinco primeiros antes disso, então acho que sim, acho que Budapeste realmente foi uma etapa um pouco difícil de engolir, hoje a gente não entendeu muito bem o que aconteceu, mas já foi para trás, já é passado e acho que SPA a gente conseguiu botar com os dois carros entre os cinco primeiros, acho que em todas as sessões que a gente fez, a gente estava ali na frente, e vamos ver, prazer, Budapeste. Caio, já estamos então a duas rodadas do fim do campeonato, daqui a uma semana vai faltar só a rodada do Circuit of the Americas, nos Texas, nos Estados Unidos, já tem alguma conversa para o ano que vem, como é que estão os planos, alguma coisa já definida? Ainda nada, Alito, acho que essa etapa vai ser bem importante para definir, mas mesmo assim ainda não tem nada definido e meu foco tem que estar total para essa etapa agora, exame. Tudo bem, Caio, então torçamos para que você tenha um fim de semana à altura do que você tem merecido e os resultados não têm, infelizmente, sido tão consistentes quanto as suas atuações e vamos deixar combinado aqui. Depois de exame, outra semana que vem, a gente volta a conversar, quem sabe, para você nos contar como é o mundo começando visto de cima do pódio. Obrigado. Se Deus quiser, eu volto aí contando essa história, sim. E aí Legenda Adriana Zanotto